Tem convite aqui, vale, Dan? 3289 1027 Alô, do telefone, bom dia! Oi, quem fala? Meu amigo Luizão, tudo bom aí, Luizão? Luiz Carlos do Coco, como é que é? Duma coco, duma coco! Cara, acorda de manhã pegando no coco... Em primo carnaval pegando nos coco, não é? Você gosta de água de coco? Ah? Você gosta de água de coco? Então eu vou lavar os meus pra você tomar, ver uma água de coco, eu vou lavar... Ele mesmo falou, não foi? Ele mesmo falou, dá água, não foi não? Ele falou, é, é, vou lavar aí pra... Purificação aí da sua vida. Ô Luiz, manda um bordinho pra quem aí, meu amigo? Aqui no estúdio tem que entrar com a bunda na parede, meu velho. Você é da capital da Vaquejada aí? O que é isso? Respeite, respeite a autoridade. Surubim, Surubim que é a terra do Chacrinha, né? Chacrinha, né? Chacrinha. Tudo começou. É verdade, é verdade. É, Gandhi, Gandhi é Belado Barbosa. Beleza. Tá bom, Luizão. Irmão, não vai ter uma pata, não for, diga aí. Peio do corno? Ah, sim. Peio do coxa. Malarraça. Olha o nome do infeliz. O nome do cabra é Malarraça, vixi. Apelido lindo esse aí. Fala. Ah, boa, Madre. Tá cheio lá, é? Pai das bandeiras, hein? Eita, louco. Tá ganhando negócio lá. Ontem eu tava com o chefe dos contos de lá, viu? Tá ganhando negócio lá. Sabe quem é o chefe dos contos de lá, não? Sabe quem é o chefe dos contos de lá, não? Tava comigo ontem. Bezoinho. É, Bezoinho. O Foca, tá com medo do cara, é? Foca. Edson, fala se ele conhece o bar do Ligeirinho. O bar do Ligeirinho. Fala se ele conhece o bar do Ligeirinho. Fala se ele conhece o bar do Ligeirinho. Tá, é Surubim. Fala se ele conhece o bar do Ligeirinho. O bar do Ligeirinho. O bar do Ligeirinho. O bar do Ligeirinho. Nós vamos estar lá domingo que vem, faz um show ao vivo lá, hein? Fala que você tá de banda lá ao vivo no bar do Ligeirinho. Ahn. E o Pedrão também tá atrás de lá. Ahn. O que foi que fez? Viu? Viu? Um abraço, meu amigo. Se amostra, viu? Um abraço, meu amigo. Só alegria. Olha a hora. 6 e 13 agora, Ventura. Daqui a pouquinho o Franco Santana vai dar uma louca. E o Franco Santana vai tá fazendo um show aí, né? Sim, sim. No bar do Ligeirinho, né? No bar do Ligeirinho, né? No bar do Ligeirinho. O Franco Santana falou que lá é tudo Ligeirinho. É mesmo? É. É vátivo. Franco Santana na tela daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho ao vivo. 6 e 14 na cultura, eu tô... Feliz.